Ei, meu nome é Valdo Silva, Tassiane, eu vou dizer Tu és a mulher de gado que o Nordeste pôde ter Sou poeta e um dia quero, gata, te conhecer Nós botando pra descer, Deus na alma empanhamente Essa galega testada, plantando a mesma semente Ô mulher que toma cana e sabe fazer repente Valeu, Lariato!